E aí pessoal, tranquilo, tudo bem? Devanir aqui, tá? Hoje a gente vai para mais uma aplicação do 7805, que é o regulador de tensão. No caso, o que acontece? A gente vai usar um transistor NPN na saída do regulador, tá? Geralmente, por que é usado um transistor aqui nesse caso? Para dar um ganho na questão da corrente, tá? Então, geralmente, deixa eu só fazer uma correção aqui, geralmente é utilizado transistor na entrada. Então, geralmente é utilizado um PNP. Estou mostrando para vocês aqui uma aplicação referente a um NPN, tá? É bem interessante, eu particularmente não conhecia dessa forma. E é bem legal, é uma outra forma de a gente poder fazer a ligação aí. Eu vou fazer parte por parte aqui, olhando com vocês o circuito em si. Então, vamos lá. Eu vou colocar minha fonte de energia. Ok. Vou utilizar um TIP, né? E vou utilizar também o 7805. Vou utilizar o Platoboard. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui com positivo e negativo. Negativo e positivo. Estou fazendo o Tinkercad para ficar mais fácil para vocês, mas... Eu não garanto que vai ter uma resposta adequada no Tinkercad, tá? Então, eu vou colocar o regulador aqui. Vou pegar um capacitor. Ó, o capacitor eu vou usar um de 100, tá? Vamos lá. Vamos olhar de novo o circuito. Então, positivo para a entrada de sinal. Então, vamos lá. Para vocês poderem enxergar, eu vou colocar separado aqui, tá? Então, aqui negativo. Negativo. E positivo para a entrada. Vou colocar uma outra cor. Pronto. Beleza. Entrada de sinal. Próximo passo. No ground, vou colocar um diodo. E aqui, na saída, vou colocar mais um capacitor. Então, aqui, só para vocês verem. Foi colocado o diodo no GND. Agora, a gente vai colocar mais um capacitor na saída. Vou inverter aqui para ficar mais fácil. Meu esquema. Ok. Vamos voltar para o circuito. Então, na junção entre, no caso, o meu capacitor e a minha saída, vou mandar para a base do transistor. Antes da gente continuar, deixa eu só mostrar para vocês um esquema aqui, referente à pinagem do transistor. Se vocês analisarem, o que acontece? Tem um fio que vai para a base. O coletor. Bom, vamos por partes. Vamos ligar a primeira base. Para ficar mais fácil para vocês. Pensando aqui, né? Para não confundir a cabeça, mas vamos lá. Vou ligar aqui, na base. Ok. Vou colocar qualquer cor aqui. O coletor, como vocês podem ver, ele está vindo lá da minha entrada. E o coletor, ele vai pegar daqui, ó. Não sei se eu consigo puxar daqui para ficar mais fácil para vocês. Na verdade, não sei como vai ficar mais fácil, né? Aperna do positivo aqui, dos dois capacitores. Então, por exemplo, a saída vai para a base, né? E a entrada vai para o coletor. E aqui, se a gente colocar um multímetro no emissor, no caso, a gente teria que ter 5 volts. Eu não sei se o TinkerCAD vai funcionar direito, mas vamos ver. Eu acho que ele vai funcionar só pelo fato de, no caso... Vou só ligar aqui para a gente. Pelo fato da regulagem de tensão em si. Então, vamos lá. Negativo por negativo. E o emissor por positivo. É. Aqui na simulação está uma porcaria. Vamos verificar isso na prática. Pessoal, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas correções que eu deveria ter feito lá no TinkerCAD, tá? Então, eu vou colocar aqui o negativo positivo, normal. Mentira. Igual eu fiz lá no TinkerCAD, normalmente. Vou colocar o 7805 aqui. Para evitar desperdício de jumper, eu vou colocar entre, já, a perninha do capacitor aqui, o negativo e o positivo ali na entrada. Certo? O próximo passo, então, é colocar o positivo, a entrada de sinal. No pino do meio, já vou colocar o diodo. E na saída, mais um capacitor. Agora, o que eu vou fazer? Já vou colocar no meu transistor. Lembrando que a minha saída vai para a base do transistor. O meu coletor vai para a entrada. E o meu emissor vai para o meu multímetro. Beleza, pessoal. Eu só fiz uma pequena alteração aqui no capacitor, tá? Vou colocar ele de lado aqui para eu poder pegar o negativo aqui, filtrando aqui no caso, certo? Pessoal, só para finalizar, então, eu acabei de ligar a fonte aqui, tá? E lá, ó, tem 5.1 marcando ali. Nesse caso aqui, eu usei um TIP41. O TIP41, ele tem até 1A de corrente, né? Talvez não seria legal o TIP41. Que nem eu coloquei aí para vocês o exemplo aí do... Não me lembro se eu coloquei a pinagem ali, mas se eu usar o 122, fica legal, tá?